Música Cerca de mais de 200 pessoas estiveram presentes na cerimônia festiva de emissão do selo comemorativo do bicentenário do nascimento de Dom Bosco realizada no auditório do Colégio Dom Bosco na Avenida Paminondas, no centro de Manaus. Participaram da cerimônia padres, representantes de órgãos públicos, alunos, ex-alunos, professores e ex-professores. Nós celebramos 200 anos do nascimento do santo dos jovens, do santo educador, do santo da preventividade, do santo missionário, do santo comunicador, do santo da alegria e dos jogos nos pátios. De acordo com o padre Francisco Alves de Lima, inspetor da Inspetoria Salesiana Missionária da Amazônia, a cerimônia está sendo realizada no mundo todo para relembrar a importância de Dom Bosco para a sociedade e para a igreja, sobretudo como um grande educador da juventude. É uma alegria grande porque Dom Bosco não tem fronteiras, né? Dom Bosco é cidadão do Brasil, é cidadão do mundo, porque pelo trabalho que ele realizou através dos seus filhos de educação e de evangelização. Então é uma alegria saber que Dom Bosco vai se encontrar através desse meio de comunicação também, porque vai levar muitas cartas, muitas correspondências, que ele vai se encontrar com tantas pessoas. O lançamento de seis selos é justamente o reconhecimento por parte da sociedade do trabalho que os salesianos vêm realizando na educação de tantos jovens, adultos e crianças. Ele realmente é uma pessoa que fez e realizou uma proposta muito interessante, o seu projeto de vida, projeto de educação e de evangelização. Sem dúvidas, isso fará com que outras pessoas tenham a curiosidade de conhecer um pouco mais Dom Bosco, o seu trabalho, a sua missão, a sua obra. Os ensinamentos de Dom Bosco devem ser lembrados em grande estilo. Dom Bosco tirou os jovens abandonados das ruas, sem um lar e uma família para conviver. Da criminalidade, abriu um oratório onde eles se divertiam e recebiam ensinamentos que levavam aos caminhos de Deus. A importância do Bicentenário é para que nós possamos nos lançar para o futuro. Quando olhamos para Dom Bosco, olhamos com gratidão para o passado, com compromisso no presente e com uma grande esperança para o futuro. Então, o Bicentenário nos lança para um trabalho mais audacioso, um trabalho mais de acordo com a realidade, as necessidades do mundo juvenil. Dom Bosco tem 200 anos, mas é muito jovem, tem muito trabalho pela frente. Dom Bosco é exemplo de um homem que dedicou sua vida pela juventude. E ele foi um homem que, na sua época, criou um método de ensinar jovens que estavam sem perspectivas de uma boa vida. Mais de 2 milhões de selos serão oferecidos em outras nove capitais, como Cuiabá, Campo Grande, Brasília, Belo Horizonte, Niterói, Porto Alegre, Porto Velho, Recife e São Paulo. Os selos que compõem esta cestilha destacam a imagem do santo associada a seis aspectos do solo. O Correio não poderia deixar passar de lançar um selo especial à vida deste homem que teve toda a sua vida voltada para a educação dos jovens, né? E juntando os jovens, agregando os jovens. Isso aí, para nós, o selo representa a comunicação e também a socialização de fazer rodar dos quatro cantos do mundo as pessoas, os novos jovens, conhecer muito mais o homem que foi Dom Bosco. O coral Canarinhos e a banda da escola, ambos formados por ex-alunos e regido pelo professor Toninho Orlando, animaram o evento com músicas compostas para a ocasião. Ao final, um coquetel foi oferecido ao público presente. Música Em Manaus, o colégio aplica os métodos da educação salesiana, ministrada aos alunos, há 94 anos. Mais de mil alunos estão matriculados nas escolas, divididos em educação infantil, ensino fundamental e médio. Sem dúvida, nos sentimos muito felizes por essa iniciativa nos Corrinhos. Se quiseram manejar Dom Bosco o bicentenário do nascimento, 16 de agosto, aliás, 1815, 2015. O reconhecimento da importância de Dom Bosco no Brasil e no mundo inteiro, no campo da educação e no campo da evangelização do Estado. Dom Bosco foi muito importante porque ele teve uma vida inteira aos jovens, a educação dos jovens, de modo especial, os mais necessitados. E os salesianos chegando ao Brasil continuaram essa missão, esse homem com o espírito salesiano, com o sistema preventivo, com otimismo e com alegria. Durante 14 anos felizes, eu tive o privilégio de ter sido um aluno salesiano. Esta é a camisa que eu usei no último ano do Colégio Dom Bosco e é a mesma com a qual eu abraço, nesta foto, o padre João Carlos Izoard, que iluminou tantas gerações e de quem sentimos tanta saudade. O tempo passou, mas aquela juventude permanece conosco, junto com os ideais e lições que não envelhecem. E vestido assim, como o eterno aprendiz que Dom Bosco nos ensina a ser, eu gravei ao violão o hino da juventude salesiana, a canção Dom Bosco Jovem, de Ivo Fachini. E vestido assim, como o eterno aprendizagem, de Ivo Fachini, de Ivo Fachini, de Ivo Fachini, de Ivo Fachini. Muito bem, eu espero que você esteja gostando do programa. Não saia daí, nós voltamos já já, trazendo muito mais Isto é Igreja, aqui no AmazonSat.